Oi, aqui é a Gi, bem-vindas a um novo vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim costurar com vocês uma saia que ganhou uma enquete que a gente fez lá no Instagram. Eu tava devendo esse vídeo pra vocês, então aqui está. Uma saia super fofa, com uma carinha mais invernal, assim, sabe? Então, pra esse projeto eu utilizei flanela, que eu acho que tem tudo a ver. E a flanela que eu tô usando nesse vídeo é lá da Casa Primavera, que é uma loja de tecidos aqui da minha cidade, Limeira. Então, se você é daqui ou região, vai lá que você vai estar, assim, com muitas opções, muito bem servida de opções de flanela, tá? Eu espero muito que esse vídeo seja útil pra você que tá começando a costurar suas roupas. É um vídeo que a gente vai utilizar a modelagem básica, tem zíper invisível, tem forração. Então, são todos uns truquezinhos de costura que vai ser legal pra você se aperfeiçoar e avançar um pouquinho mais na costura, tá? Não esquece de me seguir lá no Instagram pra participar das novas enquetes. E é isso, chega de delongas e vamos ao vídeo. Bom, então, pra esse projeto eu vou utilizar a minha base de saia que eu já ensinei vocês a fazer aqui no canal. Eu só passei pra um outro papel mesmo. A gente vai utilizar um metro de flanela e um metro também de alpaca, que é um tecido próprio pra fazer forração. Eu comecei dobrando a minha flanela ao meio, aurela com aurela, mas é muito importante quando a gente trabalha com xadrez a gente casar ali o desenho na hora de posicionar o tecido pra que quando a gente corte, fique bem direitinho as duas peças dos dois lados, tá? Então, tenha esse cuidado. E depois de ter feito isso, eu tô posicionando a parte da frente na dobra, em seguida a parte das costas, vou alfinetar tudo, vou marcar um centímetro e meio por toda a volta. Se você é iniciante, você pode fazer como eu tô fazendo, usando um giz de costura e uma fita métrica e marcando por todo o tecido a quantidade de sobra de costura que você tem que deixar. Depois de ter feito isso, é só cortar. Eu tô cortando também uma tira de mais ou menos 8 centímetros na extensão do meu tecido e depois é só você ajustar com o tamanho da sua cintura e cortar as sobras. Depois de ter cortado tudo, eu vou passar carretilha e carbono pra marcar as sobras de costura pra que eu saiba exatamente onde eu devo costurar e principalmente marcar as pences. Lembrando que tudo o que eu fiz na flanela, eu fiz também no tecido do forro, tá? A única diferença é que eu cortei o tecido do forro um pouquinho mais curto, tá? De resto, é exatamente a mesma coisa. Bom, com tudo cortado aqui, a gente vai passar overlock em todas as laterais, tanto da parte da flanela como do forro, tá? Os tecidos desfiam bastante, então é importante a gente já começar fazendo isso pra que a gente consiga fazer todo o resto da costura sem aquelas linhas saindo e aqueles fiapinhos chatos. Eu tô utilizando pra esse projeto a minha ultralock, que é a minha maquininha do coração. Você também pode fazer ponto de zigue-zague, caso você não tenha overlock, ou também usar um calcador de overlock que eu mostrei no último vídeo. Eu vou deixar o link aqui pra vocês assistirem. Então, agora, a gente vai juntar as laterais e as pences também. Então, a gente começa alfinetando todas as pences, segue colocando os alfinetes também nas laterais pra gente conseguir costurar. E pra agilizar um pouco esse processo, você pode fazer exatamente a mesma coisa nos dois tecidos, na flanela e na alpaca, pra ir na máquina e já costurar tudo de uma vez. Costurado, agora a gente vai colocar ele do lado do avesso pra que a gente consiga fechar as costas, deixando o espaço para o zíper invisível. Não importa o tamanho do zíper que você for usar, você sempre precisa deixar o espaço com menos 2 cm do tamanho do zíper, tá? Então, eu alfinetei as duas saias pra poder passar uma costura. E agora, a gente vai colocar uma saia dentro da outra. Então, vejam que a saia está pelo lado do direito e o forro está pelo lado do avesso. A gente vai colocar por dentro e a gente já pode ir juntando as pontinhas, tá? Junta a pontinha com pontinha, abre as costuras. Na hora que chegar as pences, eu costumo deixar uma pence pra cada lado, assim, juntando as costuras pra não ficar uma coisa grosseira e muito, assim, com muito volume, tá? Então, começa alfinetando todas as costuras e pences e segue colocando o restante dos alfinetes. A gente não precisa costurar isso agora, mas é muito importante que você passe um alinhavo só pra que não saia do lugar. Agora, a gente vai trabalhar com a parte do cos. Vejam que eu fiz um piquezinho no meio e também tomei o cuidado de casar as estampas. Então, eu vou começar alfinetando pelo meio, vou colocar por toda a lateral. Quando chegar na parte de trás, eu tô cortando o excesso. E aí, é só passar uma costura reta. Mas, quando você for costurar o cos, deixa um centímetro sem costurar a parte do forro, tá? Então, começa de um centímetro pra dentro do forro. Agora, a gente vai colocar o zíper. Primeiro, você alfineta e alinhava o zíper pra ver se realmente tá legal, se tá direitinho. Você pode, inclusive, fechar o zíper pra ver se tá tudo dentro dos conformes. Se você é iniciante na costura, já tem um vídeo excelente. Ensina passo a passo como colocar o zíper invisível. Eu vou deixar um link aqui embaixo que pode te ajudar. Ah, e uma coisa importante. A gente precisa começar a colocar o alfinete do meio do cos. Porque lembra que depois a gente vai virar ele. E ele vai ficar a metade dessa largura. Zíper colocado. Agora, a gente já pode cortar os excessos da pontinha. E começar a fazer os acabamentos. A gente vai virar o cos pra dentro. E dobrar um centímetro de sobra de costura. E a gente já pode começar a colocar os alfinetes. Lembra de posicionar o cos bem em cima da primeira costura que a gente fez pra unir o cos com a saia, tá? Assim fica um acabamento bem limpo. Tudo embutido. Perfeito. Eu alinhavei e passei uma costurinha de pês-ponto olhando pelo lado direito da saia. Agora a gente vai fazer o acabamento. Lembra que a gente deixou um centímetro sem costurar? É exatamente pra poder virar ele pra dentro. Bem rente ao nosso zíper. Faz isso, alfineta bem direitinho. E essa parte a gente precisa fazer com pontinhos invisíveis à mão. É muito simples de fazer. Mas caso você tenha dúvida, me conta aqui nos comentários que eu posso fazer um pouco mais detalhado. Mas não tem muito segredo, tá? É só fazer uns pontinhos bem pequenininhos que não apareçam. Pra ficar tudo perfeito. Agora você já pode experimentar a saia. Ver se você gosta do comprimento pra poder fazer a barra. Eu vou dobrar uma vez pra dentro e vou passar uma costura. Vou fazer a mesma coisa com a parte do forro. E agora chegou a hora da gente fazer aquele detalhe da saia. Aqui eu já cortei uma peça só pra ver se realmente ia ficar legal. Só pra vocês terem uma noção, eu usei a medida de 24 por 6 centímetros, tá? Então a gente precisa cortar duas peças dessas iguais. A gente vai colocar uma sobre a outra, direito sobre direito. E a gente vai passar uma costurinha, deixando uma aberturinha pra que a gente consiga desvirar depois. Depois de costurado, a gente vai desvirar, colocar essa pontinha pro lado de dentro e passar uma costurinha de pês-ponto. E agora é só decidir o botão. Eu não tinha um botão bonito exatamente como na foto, então eu fui testando os que eu tinha aqui. E o que eu mais gostei foi esse botão de pressão, que ele é prata, bem bonito e bem grandinho. Eu já mostrei pra vocês diversas vezes como faz aqui, mas basicamente a gente precisa furar o tecido com essa pecinha que vem. Depois que a gente furou, é só posicionar o tecido, virar ele pro contrário, colocar um tecidinho pra que não machuque o seu botão e dar algumas marteladinhas. E tá pronto! Vamos ver como ficou essa sacada? E aí Tchau! 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 Tchau!